Em 2005, o município foi embargado pelo Ministério Público Federal por denúncias de irregularidades ambientais. Na época, 31 dos 43 loteamentos da cidade litorânea não tinham plano de manejo. Durante quatro anos, nenhuma casa pôde ser construída e as companhias de água e luz ficaram impedidas por lei de fazer novas ligações. Agora, com o termo de ajustamento de conduta, tudo deve voltar ao normal. Nós entendemos como prefeituras, o próprio Ministério Público, o IBAMA e Fátima, que foi o melhor caminho a ser encontrado. Houve tolerância de ambas as partes e a gente conseguiu chegar num caminho, nos requisitos, para a gente conseguir o desembargo definitivo. Segundo dados da prefeitura, a arrecadação em Barra do Sul caiu drasticamente. O desemprego na construção civil atingiu níveis que chegaram a 80% e o crescimento no município no ano passado não passou de 7%. Números que atingiram em cheio também a receita das empresas da cidade. É o caso das imobiliárias. Seu Cláudio trabalha no ramo há 30 anos. Com o embargo federal, os negócios dele caíram 70%. Estamos aguardando essa situação para que a nossa credibilidade melhore e Balneário Barra do Sul vai ser uma das potências em turismo daqui para frente.